E eu não tô pra dar, papo pra esse moleque, pipete, mó cresce, acho que sabe qual a chave pro rap Bando de pé de breque, não sei se na track, o dinheiro é o caralho Os otário cresceram na era de snapchat, snapback, back O seu rodo é cultural, batalha do toque, o que vocês querem ver? O seu retorno tá fraco hoje, né? Boa noite pra geral aí, rapaziada O nome ficou errado, é Aí, ó Ó, aí Tá de bom só não, às vezes à noite Tá de aberto pra Johnny, mas tem que avisando o pai de Joyce Aí é foda, esse bagulho é irado Eu chego gastando aqui nesse improvisado Aí, quem batalhou foi o Instabilha Você no escuro sorrindo é colocado Daí se no país da maravilha Só aparece o dente, eu mando lá repente Bagulho é muito louco, então tu estalha aqui é cadente Aê, sabe que eu sou um moleque bom Eu chego no seu estalho, molequinho, mantenho a noção Enquanto isso, você sabe que não tem no dom Ah, o mundo tá falando, mas ainda não eu sou um som Aí é foda, esse bagulho é louco Tu sabe que eu venho pra roda e às vezes até chapo o coco Eu chapo o coco e a pistola tá no olho Você tomou banho, chapo o coco, mas só de petróleo Aí é foda, mano puta que pariu Eu corto sai sangue, tu corta isso aí barbequilo Caralho, gordo que é caralho Isso é um absurdo, cara Caralho Eu corto isso aí barbequilo falando improvisado Tu é gordo, gordo, tu puça maionese temperada Bagulho é muito louco, eu não tô falando nada Eu chego no freestyle já te gasto na levada É o país das maravilhas Eu chego nesse instante, chama de país das maravilhas Eu chamo de restaurante Você é gordo, só pensa em comida Eu chego no freestyle pesadão e agora acabo com essa vida Porque cê sabe que tem baba ovo Fed family morreu e hoje vai morrer de novo É um bagulho doido Parar de meter a mão na barriga Cê tá ligado, mano, que só sai saliva Meu parceiro, eu vou chegando no freestyle igual o do Harry Tu balançando a camisa é igual um clipe do iCarly Eu já fico pensando, já tirando um bagulho Eu vou chegando pesadão, é que só falem tudo É um bagulho muito sério, na moral sente a brisa Camisa preta, vagabundo já jogou leite na sua camisa Cê é um absurdo, cê é boiola Tá ligado, mano, que tu cheira Tu vou falar que cê cheira a merdola Ih, falei bagulho Bagulho é muito sério, sabe que cê come tudo É o gordinho, vou chegar agora, noiguinho Tá vendo como que eu tô pesado É que se de olho, só caminho Porque se liga, mano, minha rima é rara Tu nunca aqui, tu vai me gastar Assaltante de Guanabara É um bagulho mexendo Cê rouba danonim Cê rouba leite pra amalade Cê rouba leitinho Cê rouba sucrine Cê rouba biscoito Só não foi peso ainda Porque tem menos de 18 de engraçado Cê fazia um safado Chego no freestyle, meu parceiro Pra fazer improvisado Tu é o gol do C E eu tenho que gastar O que tu chama de casaco Eu chamo de capa de sofá Cê é o gol do C Caralho, meu mano Eu vou ser gratidão Que eu mando só pra te improvisando Porque se liga, meu parceiro Não se engana O seu queixo é o casaco Igual cabelo de nego Dama Eu fico olhando assim Qual foi desse menor Vai vendo como é que tu Vai se afundar no porra Aí, meu mano Deixa logo eu te esplanar O outro vai ter o Londinho Só pra alcançar Só pra alcançar Vamos falar o que pra ele agora, velho? Tu vai lembrar tudo o que ele falou? Mas o balão é teu Que pra caralho É, eu tenho que ser rome, pô Tu tá meio preto Segura o campeão Pega a visão Pega a visão Ah, ó Você tem vindo pra nacionalidade Com esse bagulho eu fico puto Porque o teu campeão é piccolo E eu só o teu pequinho é russo Aí, caralho O bagulho não é louco Eu morro no cristalho E você sabe que eu já chatei o tempo Eu sou gol do mesmo E a rima é louca O que eu tenho de gordura Você tem de dente no céu da boca Aí, minha foda Essa é a rima Você se faz o teu parceiro aqui Ah, a adrenalina Você tá me olhando Aqui eu sou 12F Você quer gastar queima No escuro de lábito não aparece Aí é foda Aí é foda Esse bagulho é muito louco E eu vim de luto para a roda Vim de luto para a roda Eu vou rimando até o fim Eu vim de luto Mas você já nasceu assim Nasceu de luto Porque eu tenho nasceu preto Porque o bagulho é muito louco Sabe que eu vim do gueto Moleque, na moral Eu até mato meus freguês Levantou e mostrou o gol É igual uma barriga de nove meses Mais uma matada da noite Você viu que essa é de quem é mais preto Do que a roda 2F contra Johnny Barulho para quem gostou mais Da rima do MC 2F Barulho mão para o alto Quem gostou mais das rimas do MC Johnny Barulho mão para o alto Para MC Johnny Barulho mão para o alto 2F Johnny classificado para a próxima fase Chegou